O SEGUNDO LIVRO DOS RÉIS O SEGUNDO LIVRO DOS RÉIS CAPÍTULO 10 Na cidade de Samaria moravam setenta filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim. Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram... Como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem. Nós somos os seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte. Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã, a esta hora. Os setenta filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os setenta príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou. Façam com elas dois montões do portão da cidade. E deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali. Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel. E também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e perguntou... Quem são vocês? Somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel... a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens... Peguem essa gente! Quero todos vidos! Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Acabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse... Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim! Então, me dê a sua mão. Eles apertaram as mãos... e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse... Venha comigo... e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá... Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo... conforme o Senhor tinha dito a Elias que lhe aconteceu. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse... O rei Acabe serviu pouco o Deus Baal... mas eu servirei muito. Portanto, reúnam agora... todos os profetas de Baal... todos os seus adoradores... e todos os seus sacerdotes... que não falte nenhum... pois eu vou oferecer... um grande sacrifício a Baal... e quem não vier... será morto. Mas esse era um jeito de Jeú... enganar os adoradores de Baal... para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem... anunciem... um dia de adoração e honra... do Deus Baal. O aviso foi feito... e Jeú mandou mensageiros... por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal... que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou... que o sacerdote encarregado... dos mantos sagrados... trouxesse os mantos... e os entregasse aos adoradores. Depois disso... Jeú entrou no templo com Jonadab... filho de Recap... e disse às pessoas... que estavam ali... Vejam bem... que somente adoradores de Baal... estejam aqui... e que nenhum adorador de Deus... o Senhor... tenha entrado em... Aí ele e Jonadab... entraram para oferecer sacrifícios... e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado... que oitenta homens... ficassem do lado de fora... dando-lhes a seguinte ordem. Matem... todas essas pessoas... que vou entregar a vocês. Quem deixar... uma delas escapar... pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas... disse aos guardas e aos oficiais... Entrem... e matem todos. Não deixem... que nenhum escape. Eles entraram... com as espadas na mão. Mataram todos... e jogaram os corpos para fora. Então entraram... no santuário interior do templo. levaram para fora as colunas... que estavam no templo de Baal... e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal... e o seu templo. E fizeram esse templo... virar uma privada... que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou... com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou... os pecados do rei Jeroboão... filho de Nebate... que levou o povo de Israel... a cometer o pecado... de adorar os touros de ouro... que ele havia colocado em Betel... e Endan. O Senhor Deus disse a Jeú. Você fez com os descendentes de Acabe... tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo... que até a quarta geração... os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu... de todo o seu coração... a lei do Senhor... o Deus de Israel... nem abandonou... aqueles mesmos pecados... que Jeroboão havia feito... o povo de Israel... cometer no passado. Nesse tempo... o Senhor Deus começou a diminuir... o território de Israel. O rei Azael da Síria... conquistou todas as terras israelitas... que ficavam... a leste do rio Jordão... até a cidade de Eruer... no rio Arnon... no sul. Isso incluía as regiões... de Gileade e Bazã... onde moravam as tribos de Gade... Rubem... e Manassés do leste. Todas as outras coisas... que Jeú fez... e também os seus atos de coragem... estão escritos... na história dos reis de Israel. Ele morreu... e foi sepultado em Samaria... e o seu filho Jeuacás... ficou no lugar dele... como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria... como rei de Israel. como rei de Israel. e o seu filho... ouio... 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 A CIDADE NO BRASIL